Fala pessoal, beleza hein? Bom, finalizando aí o ano de 2023, vou mostrar para vocês aqui o que me acompanhou durante esse ano, na maior parte do tempo, no meu EDC urbano, né? Acho que o pessoal já percebeu, já deixei claro um dos vídeos mesmo sem falar, que a maioria desses objetos, na verdade totalidade, eles acompanham, eles vão sempre junto de mim, no corpo, uma pochete, uma pochete bem pequena. E, por final das contas, 90% do tempo são esses itens que estão lá dentro. Muitas vezes rotaciona, né? Posso trocar um multitoo, um isqueiro, ou até mesmo uma lanterna, mas 90% do tempo são esses objetos que estão dentro dessa pochete. Tem uma outra de trilha urbana, que eu carrego com outros objetos que ficam lá permanente também. Mas, em kit urbano junto ao corpo, pelo menos nesses últimos anos, mas especificamente em 2023, são esses caras aqui, né? Então, olha lá. O Letterman Blast. Eu adoro esse multitoo, hein? Um dos mais antigos da Letterman. Mas, eu gosto muito dele, porque é muito leve e ele tem todas as ferramentas que eu julgo necessárias para o kit, né? Acho muito interessante. Não é uma ferramenta pesada, né? Mas, justamente por conta dessa característica que eu gosto mais. Eu não vou, não pretendo usar no meu dia-a-dia alguma coisa muito pesada. Não quebra galho, né? Então, esse cara aqui... Essa javinha é muito bacana. Os humanos. Muito legal esse cara. Como vocês sabem, eu tenho vários multitudes, mas esse aqui é o mais leve e mais completo e que tem tamanho também bacana. E que acaba me acompanhando noventa por cento do tempo, hein? Bom, o outro é um Zippo, né? Como eu falei, agora eu vou to acionado. Às vezes eu boto um cromado, às vezes eu boto um dourado. Tá com esse cert aqui. Gosto muito. Teste aqui. Terceiro item. Ah, mas tem apito, tem outro isquerinho, enfim. Mas é um chaveiro, né? sempre com SD há anos aí o cara uso direto rapidinho, bem simples o isqueirinho backup do backup micro isqueira fluido há um ano sem evaporar é bonitinho mas quando eu abro aqui uso para alguma coisa mas o cara não evapora fica um backup o zippo lanterninha botão fiel aqui mas é a minha lanterna favorita de DC que é uma pélica e uma pilha tripo A tem as especificações dela só procurar e minha nunca te deixe na mão legal e a carteira e a minha expedition anos também comigo documento, dinheiro beleza então 65 cinco é um bônus lembra que é uma latinha deltóide onde vem guardado com os remédios aí para uso emergencial reserva de pilha pensa cheio de álcool uma graninha no fundo e tal beleza então esses são cinco itens foram bônus que tiveram comigo no ano de 2023 possivelmente 2024 não vai ser diferente falou utilizando novo para todo mundo mas eu adendo aqui embora o tema seja os cinco itens aqui que eu acabei usando nesse ano de 2023 no ibc eu acabei de lembrar que no pulso 90% do tempo eu tô com esse relógio aqui me acompanha há anos muitos anos porém esse ano adquiri esse outro relógio que segue a matemática né o relógio deve estão e acabei adquirindo esse daqui nesse ano de 2013 estou usando relativamente bastante eu sou leve tá seguindo a mesma mesmo estilo field mas para aquelas ocasiões um pouco assim específicas eu comprei esse cara também esse ano faz pouco tempo que eu tô usando tô gostando muito impressionante a qualidade pelo valor que se paga nesse tipo de relógio chinês tá bom galera então foi só um adendo aí já que o relógio tá sempre no pulso né beleza agora sim bom final de ano e um ótimo 2024 e aí